Fala pessoal, tudo bem? Quando a gente fala da importância de você ter o painel de instrumento do seu Jet Ski funcionando 100%, igual desse Kawasaki que eu vou mostrar pra vocês agora, tá vendo? Funcionando a velocidade, funcionando o nível de combustível, RPM, toda a parte de luzes de advertência do motor e do sistema de gestão, é muito importante você ter o painel de instrumento seu funcionando 100%, porque você pode estar aqui como eu agora, andando de Jet Ski, e aí ter algum problema de injeção eletrônica, algum problema, às vezes, até de nível de combustível, que você vai perder ali a noção do nível de combustível e vai ficar a deriva e corre risco aí de ter uma dor de cabeça, ter problema, porque olha a distância, se você não tiver um rádio, telecomunicador, eu tô perto, tá? Mas muitas vezes você vai pro meio do mar e seu Jet Ski para, né? Tem vídeos no YouTube aí, dá a galera às vezes com problema no Jet e fica horas e horas no sol e acaba tendo um desconforto aí, porque às vezes não se atentou a uma, a um aviso, a um brother nosso lá, ó. E o Marta andando de Jet, tá com a gente aqui em Nova York. E é isso, galera, tem que estar muito atento ao cluster, ao gouge, ao painel de instrumento do seu Jet Ski, ele tem que estar funcionando 100%, tá? Bora dar um rolê! Uh! Ha, ha, ha! 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 Obrigado.